Ai, hoje é meu aniversário, meu deus, deixa eu correr pra me arrumar Deixa eu ver qual vestido que eu vou pôr Vou pegar esse, e vou pegar mais um, esse daqui Deixa eu ver qual dos dois eu ponho Ah, vou escolher esse Ai, deixa eu correr logo, acho que os convidados chegam E aí 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 Gente, obrigado por virem na minha festa E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí